Se confessamos que Ele é, estivemos em Sua presença e confessamos nossos pecados, eles estão apagados do livro da sua memória. Não há ninguém, senão Deus, que poderia fazer isso. Agora, você pode fazer qualquer coisa para mim. Eu o perdoarei, mas me lembrarei. Se eu fizesse alguma coisa para você, você me perdoaria, mas se lembraria. Mas Deus pode perdoar e esquecer. Pense nisso, nem mesmo se lembra. Amém! Isso me faz sentir bem. Quando nem mesmo é lembrado. Ninguém pode fazer isso senão Deus. Ele disse que o apagaria de seu livro de memória. Eu não posso fazê-lo. Você não pode fazê-lo. Porque só temos esses pequenos sentidos finitos. Mas Ele é infinito. Deus, Ele pode absolutamente esquecer que alguma vez foi feito. Amém! Deus, Deus, Deus! Deus, 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 Deus! Amém.